Bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Vamos lá para mais um dia. Acabei de descer com o Duque, queria fazer as coisinhas dele. Mas, gente, pensa no frio que tá aqui. O tempo tá fechadinho e tá friozinho. O Seguro tá, ó, de casa quente. Vou botar um casa quente fininho, porque o ventinho tá gelado. Duque, não tá vigiando outro cachorrinho que tá ali, ó. Já subi com o Duque, agora eu estou aqui, ó, no banheiro. Vou começar a lavar tudo, já botei ali o vasinho de molho, né? E eu uso, ó, esse sifre, gente, já falei pra vocês, vou falar de novo. Esse de laranja é maravilhoso, o cheirinho. O vinho, cloro gel, que eu amo. Só tá um finzinho, tem que até comprar mais. Eu adoro ele, não uso água sanitária. E esse pato, também de lavanda, maravilhoso. E depois, pra finalizar o vaso, eu coloco esse pato aqui. Então, agora eu vou limpar aqui, lavar tudo, né? Já comecei por aqui. Vou lavar dentro, porque eu gosto de primeiro lavar lá dentro, deixar tudo limpinho e depois eu vou indo pra cá. Então, bora lá. Vou começar. Prontinho, acabei agora de organizar todo o banheiro. Olha isso, gente. Tudo limpinho, super cheiroso. Maravilhoso. Ai, gente, tô apaixonada. Ó, toalhinha limpa, tudo limpinho. Delícia. Agora, deixa eu correr lá pra cozinha, que já são 11h40. Já tem que já começar a esquentar lá o almoço. Graças a Deus já tá prontinho, então é rápido. Ó o estado que tá a minha pia, gente. E a obra continua, ó. Desculpa aí, mas senão eu não gravo. Vou agora organizar isso aqui tudinho pra esquentar a comida. É, tô lavando ali uns coletes do futebol que o Lucas jogou ontem, né? Aí ele trouxe pra casa pra lavar. Cada dia vai ser um agora pra trazer, né? Depois eu já coloco as toalhas de banho tudo pra lavar. Então eu vou correr agora tirar isso tudinho aqui. Tem que tirar primeiro, ó. A louça da janta, que eu nem tirei a daqui. Eu tirei, gente. Olha isso. Deixa eu correr, deixa eu correr, que eu tô muito atrasada. Já lavei a louça que tinha, ó. Agora eu vou esquentar arrozinho. Também já tá pronto. Tô fervendo aqui, ó. O estrogonofe, tá vendo? Tava prontinho, ó. Beleza, né? Sobrar, ui! Sobrar comida. Eu adoro quando sobra pro almoço. Porque eu consigo fazer um monte de coisa de manhã. Se não, tu vem pra cozinha, tu fica preso aqui, né? Não consegue resolver nada da vida. Coisinha também tá pronta, ó. Vou só esquentar agora no microondas e vamos almoçar. Ó, já lavei louça. Lavei pia. Lavei a refraga que tava de molho. Agora eu vou aqui, ó. Pôr no fogão. Dá só aquele tabefe nele. Vocês já sabem. E já vai tá tudo belezinha, ó. É aquele... Veja que eu amo. Já tá, ó. Nos finalmente. Então vou limpar aqui o fogão rapidão. Agora são meio dia e trinta e dois. E aí... Vou guardar aqui, ó. E aí eu acabando aqui, ó. De limpar fogão e tudo, eu vou preparar a merendinha da Lelê, que daqui a pouco tá na hora da gente partir. Então deixa eu agir aqui. Agora sim, ó. Tudo prontinho. Limpinho. Já tirei ali um filé de peito, ó. Pra descongelar pro jantar. E aqui tá o potinho pra preparar a marmita. Marmita. Merenda da Letícia. Tô louca. O fogãozinho já tá aqui, ó. Limpinho também. Tá tudo limpinho a bancada, gente. Que delícia, né? Então vou preparar agora o lanche dela. Pra levar ela pro colégio. Tá. Vamos deixar a Lelê. Oi, Duki. Fala oi pro pessoal, filho. Duki. Ó. Tá vigiando tudo. Porque a gente tá na rua, ó. Aí ele tá que tá, né? Vim deixar a Letícia. Aí trouxe elezinho pra dar uma voltinha. Abri um solzinho aqui agora. Porque de manhã tava bem fechado, né? Aí agora abriu aquele solzinho. Mas aquele solzinho que já já vem a chuva, né? Que tá de um lado o sol e do outro lado bem pretinho. Aí deixei um pouquinho com ele. Tá ele aqui, ó. Olhando as modas. Quem é que tá olhando as modas? É você? Caramba, hein? Tá vizinhando a vida dos outros agora de fora? Ó. Chegando agora, ó. Fiz a minha manutenção. Tá aqui, linda da vida. Aí passei no boticário. Comprei aqui um kitzinho que eu montei, né? Pra Lelê dar pra professora. Que amanhã é o último dia que ela acha que vai pro colégio. Depois a gente vai ter que dar uma saidinha. E aí quando voltar, eu não sei se ela vai. Porque já vai ser, acho que o último dia. Enfim. Então aqui eu tenho um hidratante, cabonete, hidratante de mão da... Eita, Nativa Spa. Aí comprei pra mim, ó. Um hidratante de mão, né? Pequenininho. Ele não fala que é de mão. É um hidratante. Pra deixar na bolsa. Isso aqui da Babalu tava doida pra experimentar. E acabou rapidinho, né? Aí comprei esse esmalte. É o areia. Ele é lindo. Muito bonito. E esse hidratante aqui também, ó. Maravilhoso. Também enxerei lá, né? Pra mocinha. E aí... Passei no extra, né? Às vezes eu tinha uma lojinha lá de sapatilha e tal. Aí comprei essa sapatilha aqui pra mim, ó. Bonitinha. Tava lá. R$ 49,90. Pra bater, eu acabo com a sapatilha, gente. Então eu tenho que estar sempre comprando. Eu amo sapatilha. E essa aqui é bem lindinha. Ficou ótima no pé. Maravilhosa. Então é isso, gente. Agora deixa eu agir a vida. Porque eu tô com a janta atrasada pra variar. Loucinha lavando. Já jantamos. E agora, olha isso. Vamos de pipoca, gente. A gente é viciado nessa pipoca aqui, ó. Temperada. Ela é muito gostosa. Muito gostosa. É a melhor. Nem se compara com a de manteiga. A gente só comia de manteiga, né? Mas depois que eu testei essa daqui, gente. A gente não quer outra vida. A gente só come dessa. Vou fazer então uma pipoquinha pra encerrar aí a noite. Pipoquinha pronta. Ó, tcharam. Vamos comer. E vim finalizar o vlog aqui com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de deixar aquele like pra mim, que é muito importante, tá bom? Comentar e se inscrever no canal também. Vou deixar um beijinho pra Nancy, que pediu um beijo. Um beijo lindona. Obrigada pelo carinho. E um beijo pra todo mundo que tá aqui comigo sempre comentando, curtindo e compartilhando. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Fiquem com Deus.